A eleição de Donald Trump não deve significar grandes mudanças nas relações Brasil-Estados Unidos, porque as prioridades de Trump não incluirão a América do Sul. A avaliação é de Tomás Oliveira Paolielo, professor de Relações Internacionais da PUC-SP. Eu conversei com o professor que participou hoje aqui na TVT do programa Melhor e Mais Justo, que vai ao ar ainda hoje a partir das 10 horas da noite. A gente vê agora alguns dos principais trechos da entrevista. As posições do Trump ao longo da campanha foram muito vagas. Então, não tem uma posição clara a respeito do que será essa política externa do Trump, principalmente para a América Latina, mais especificamente para a América do Sul, que como historicamente foi e continuará sendo com o Trump, é uma zona de baixo interesse dos Estados Unidos. Não é das prioridades. O Oriente Médio vai aparecer na frente, a China e a Ásia vão aparecer na frente e a Europa também. Então, é um pouco difícil de dizer. Num nível de relações comerciais e das relações bilaterais políticas, eu acho que não deve ter grandes mudanças. O nível de relações entre os dois países, principalmente de interesses econômicos de parte a parte, de empresas brasileiras e empresas americanas, deve se manter. Houve um ensaio por parte do Temer e do Serra de se reaproximar dos Estados Unidos, traçando como cenário um governo Clinton, que seria uma continuidade do governo Obama. Não sei como eles desenharão essa política de aproximação com um presidente americano que anuncia uma política de retração. Ele acenou, no mínimo, para um setor da sociedade americana que se viu afetado por esses fluxos transnacionais. Ele apelou principalmente para trabalhadores industriais americanos que ficaram desempregados, principalmente com a migração da indústria americana, fortíssima, para o México e para a Ásia, principalmente para a China. O Trump compartilha de um repertório de um conservadorismo emergente. É um conservadorismo de natureza distinta do que a gente tinha visto até recentemente. O Trump não apela propriamente a um conservadorismo religioso, também não aponta para um conservadorismo tradicionalista dos Estados Unidos. Ele estaria mais associado a um conservadorismo populista. Se a gente pegar o eleitorado que elegeu o Trump, é aproximadamente 25% da população americana. Então ele governará com o mandato de uma parcela pequena da população. E tem outros setores da sociedade que certamente vão se organizar contra isso. Isso não vale só para os Estados Unidos. Vale para os países europeus, vale para o Brasil e para os países da América Latina. E depende então de como essas forças mais progressistas vão se articular para barrar esse avanço do conservadorismo representado pelo Trump.